Provavelmente você conhece a Indra Zenhauser como uma das maiores fornecedoras de instrumentação no mundo. Mas você sabia que a gente também consegue te apresentar todas as informações desses instrumentos que estão em campo? E eu não estou falando só de variáveis, eu estou falando também de diagnósticos, de saúde e de informações precisas do seu processo? Pois bem, isso a gente consegue fazer através da digitalização. E aqui eu vou te apresentar um exemplo de digitalização. Nesse mural aqui a gente tem na prática como é que a gente consegue te ajudar a encontrar essas informações de instrumentação que está no campo. Nesse mural aqui eu tenho praticamente duas formas de se fazer essa digitalização. Aqui do lado direito eu consigo te ajudar a fazer a digitalização sem alterar muito a sua infraestrutura, sem a necessidade de muitos cabos, eletrocalhas na sua planta. Aqui do lado esquerdo é quando a gente faz a digitalização direto conectado no seu instrumento, conectado através de cabo. Aqui do lado direito, como é que a gente faz essa comunicação? Então a gente tem aqui um sistema wireless HART e para poder fazer a comunicação tem os adaptadores conectados no loop do equipamento de qualquer marca e fornecedor e também temos adaptadores que vão ao mesmo tempo alimentar o equipamento. Todos esses adaptadores que estão lendo equipamentos que são HART vai enviar a comunicação, as informações direto para a gateway. E aí eu quero digitalizar essas informações que estão indo para a gateway. Então essa gateway está comunicando direto com a nossa field edge e essa field edge envia essas informações para a nuvem. Aqui desse lado é a forma como eu posso fazer através de cabo. Então se eu tenho uma instrumentação que é HART, tenho aqui alguns instrumentos, eu tenho uma gateway de monitoramento que eu consigo conectar via cabo os instrumentos até ela e essa gateway vai colocar em uma outra camada via internet para comunicar também com a field edge e mandar as informações para a nuvem. E se eu tiver profibus? Também é possível, a gente também tem uma gateway que vai comunicar com os equipamentos profibus e vai te permitir enviar essa informação para a nuvem todos através do field edge. Também tem outra forma de se fazer a comunicação que é através de equipamentos que já são diretamente, por exemplo, Ethernet IP. O Ethernet IP ele comunica direto também com a field edge. Então agora eu vou te apresentar como é que você verifica essas informações que estavam na nuvem. Pois nós temos o Netilion, que é a nossa plataforma, e a gente tem alguns módulos disponíveis que essas informações vão estar aqui. Começando pelo analíticos, o analítico é que você consegue ter um overview da planta, então você sabe quantos ativos você tem, quais são suas tags, qual a niticidade, qual a obsolescência, onde estão posicionados esses equipamentos. Então, tudo mapeado graficamente, eu sei quantos equipamentos eu tenho de fornecedores, eu sei quem são esses instrumentos aqui. A gente consegue enxergar a niticidade da planta, então com o acesso rápido eu consigo ver quais são os principais tags que eu tenho que ter uma manutenção preditiva, uma manutenção preventiva em cima deles. E a obsolescência, tudo mapeado, e quando eu acesso os equipamentos que estão obsoletos, eu também consigo te falar qual é o modelo do equipamento que substitui esses que não estará mais em fabricação. Seguindo no seguinte módulo, que é o Health, o Health é onde você vai começar a enxergar o diagnóstico dos seus equipamentos. Você vai saber o status do seu equipamento, se você tem algum equipamento que está em falha, ou algum tipo de manutenção, com um clique rápido aqui você consegue enxergar qual é o equipamento, você acessa o equipamento, você consegue enxergar qual é a falha nesse equipamento, ele tem a lista das falhas aqui que aconteceram já nesse equipamento, e você consegue ver a data em que isso aconteceu também. E aqui a gente não te fala só a falha, o código da falha, a gente te fala quais são as ações que você tem que tomar para retirar essa falha do equipamento também. Aqui dentro do Library, eu consigo te mostrar toda a documentação pertinente a esse equipamento, e isso de forma online, ou seja, o fato de eu criar um gênero digital, jogar essa informação na nuvem, através do meu meu noticélio eu consigo encontrar a documentação desse equipamento, e está tudo aqui reunido de forma fácil e simples. Se você quiser, você também consegue colocar novas informações aqui dentro, novos documentos, novos arquivos, e você também através do nosso field expert, do nosso tablet, ao acessar o equipamento, fazer algum tipo de configuração dele, criar algum relatório, quando você emitir esse relatório, ele também vai subir aqui e vai ficar armazenado aqui também na plataforma. Temos um outro modo, que é bastante interessante também, que é o VAL, o VAL é onde você vai enxergar as variáveis do seu processo. Antes daquele equipamento que era apenas 4x20 e que você estava enxergando uma variável, agora você vai ver tudo que estava relacionado ao protocolo daquele equipamento. Vou abrir um exemplo aqui, um medidor de nível, e está me dando três informações desse medidor de nível. Graficamente eu consigo enxergar essas informações, e se eu quiser eu também posso baixar essas informações por Excel, eu consigo colocar limites nesse gráfico de máximo e de mínimo, eu vou receber e-mail com alerta. E aqui nas variáveis eu também posso utilizar a nossa tecnologia do Heartbeat Monitoring para entender se meu processo está ok ou não. Aqui é um exemplo de um radar. Eu poderia monitorar, por exemplo, a presença de espuma. Então eu conseguiria ver em uma das variáveis aqui, eu poderia programar para poder enxergar de 0 a 100% se existe algum percentual de espuma naquele meu processo, poderia gerar um status, um alerta, e eu poderia ter uma ação muito mais rápida sobre isso. Essas informações, elas também podem ser utilizadas através do API e do APCUA. Você pode enviar essas informações também para um outro supervisório, você pode trabalhar com ele em outra nuvem da forma como você quiser. Através do API, você pode monitorar também essas informações em um dashboard ou de uma forma como você quiser. E aqui é um exemplo para essa mesma planta. A gente tem, a gente criou um dashboard que a gente mostra graficamente como estão essas informações. Então eu vou abrir aqui um exemplo da planta que a gente tem no Brasil. E ela está aqui, em 3D. De forma simples, eu consigo ver visualmente como é que está o diagnóstico dessa planta. Então, ali eu tenho a legenda com as cores, falando se ele está ok, se ele está em falha, etc. E aqui, os equipamentos, virando de acordo com as informações. Então eu poderia clicar aqui em um dos equipamentos, e aqui tem as informações sobre ele.